P.K.P.R. é a melhor escolha para servidores, seja de Minecraft, CS, TeamSpeak ou até mesmo muito mais. Use o Cateros para 10% de desconto. P.K.P.R. é o Cateros para 10 minutos de Team SkyWars e hoje estamos com a Claudette e vamos já com os Team SkyWars, como é óbvio não é? Bem manos, se vocês gostam de Team SkyWars, o que é que eu peço? O apoio no vídeo e por isso mega likes vão aí para apoiar desde já, um grande obrigado a todos. Mas pronto, vamos entrar numa partida aqui no Team SkyWars, hoje sou eu e ela por isso vamos ver como é que isto corre, até já meninos. Para lá pessoal, a Claudette está ali com um bocado com sono, mas pode ser que ela já acorde, não é? Espero eu, espero eu. Aqui no Flowers que é aquele mapa épico em que o Kubicki ganha sempre, vocês não se esqueçam manos, vocês não se esqueçam as batalhas épicas que já passamos aqui juntos. É se eu consigo dar rush, vejo, as outras coisas é que não. O que? As outras ilhas. Faz já caminho, faz já caminho. Estou a apanhar blocos. Este chest não tem blocos, nem me esqueça. Não tens blocos? Não há, não há, tenho. Eu vou, faz para ti que eu faço para mim. Não tenho mais. Não tens mesmo? Não. Então anda. Rápido, rápido, rápido. Já está, já está, já está. Obrigada. Ok, tens aqui chest play team aí desse chest, desse chest. O que é que eu estou a fazer graças? Vai ser rápida, não fui eu que aí. Ser rápida apanhar as cenas, limpa logo as golden apples todas, lava e isso, limpa tudo. Nem apanha lá. Ih, golden apple não é isso, não é isso. Já tenho 4 golden apples, queres? Não, não, não. Tenho 4 também. Vai para lá trocar as minhas calças. Não tenho equipos de lima nenhum mesmo. Já estou full de lima, está aí calças. Aí tem época que não tem assim grande espingarda de setas, não. Falta-me o pé de lima. Deve haver para aí. Não há, não. Aqui não tem nada, eu vou excesso lá em cima, pronto. Depois começámos a limpar. Manos, este mapa ultimamente tem-me corrido fucking awesome. Eu só sei que tenho tido aqui um PVP luxuoso, tipo, PVP mesmo top. Não, não podemos tomar para ter um PVP sempre, sempre bem. Nada, nere, azirio. Olha, estão aqui. Tens outros? Tenho, para mim. Tens outros dois anos. E tenho para ti também. É para levar? Sim, seteiro. Lola um. Toma, toma, toma. Está aí à frente, aí à frente. Bem, vamos começar a limpeza, vamos lá pessoal então. Ligue-me o respirador. Olha, está aqui uns ezocas, este ezocas. Não vou gastar setas nem. Eu tenho poucas setas, mano, por isso. Quantas tenho? 39. É pouca. Tenho, ainda está a ter comigo. Eu tenho. Não, para já ainda tenho. Tenho dois stegros. Aquele gajo ali está a avançar com água, por isso não dá para matá-lo. E olha lá que caga, moço. Estão ali gajos a fazer rascos que borraram-se todos. Epá, isto está mal para as setas hoje. Pois não estou a curtir. Não estou a curtir. Quando começo a falhar muito, depois dou na bosta. Não gasto setas nesses galhos assim. Deixa-os começarem a fazer caminho. Nós já apoderámos-nos no meio, por isso é só agora aguentar. Estão a fazer caminho abaixo de nós, sério. Não sei se for. Aqui também tenho uns ganhos. Deixa-me tirar estas livres que isto... Epá, estou a desperdiçar tanta seta, mano. A sério. Por estupidez. Ora, este se calhar dá. Ai, era mais uma, que porra. Vês, olha o gajo aqui em baixo. Eu acho que consigo limpar estes, mano. Eu não vou jogar à Pussy, porque sempre que eu jogo à Pussy, corre mal. E quando eu jogo à Crazy Bitch, limpo tudo, não é? Então vamos lá então, Crazy Bitch. Nosso teammate já morreu, infelizmente. Está aqui uma time para mim. Eu já estou a matar uma time. Está sozinho, atenção. Não digas que eu não vou virar as pessoas que estão a arder. Um já foi. Vai lá, velhote. Opa, morre! Vai, fica bem. Não vais morrer aí já, pai, não? Diz-me que não. Por favor. Não quero ficar sozinho. Se não tenho que destruir. Vou morrer! Ai, que famélogo, oh Claude. Tu és Crazy mesmo. Fica bem. Eu vou morrer, porque alguém saiu. Estou a pé de mim! Não гоri. Ai. Eu posso cantar tudo. Estou te ajudar já. Estou te ajudar, mas. Tem que ser devagar isto. Tem que ser devagar. Enche-te de lava. Olha o que eu te diga. Ele tem espada encantada, por isso de cuidado. Come um Golden Apple. Tenta ir para cima, tenta ir para cima. Não fiques aí Vai, 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 vai Ele está comigo, o Golden Apple Vai à tua vida, vai Prepara-te que isto do meio vai começar a der por todos os lados Mas vai ter que ser desta vez, mano Eu não gosto até de deixar o meio assim aí com a chota Porque vocês sabem que é um bom ponto de base Até logo, já foi lá para baixo, gancho Opa, já temos companhia outra vez Mesmo assim é complicado, é que estou a mamar com setas, estou a mamar com lava Baza para cima, baza para cima Baza para cima, vamos acalmar um bocado, vamos acalmar um bocado Porque eu preciso ver o que é que tenho, o que é que não tenho Ok, 60 setas, vamos aguentar aqui um kit Bem, lá baixo Uuuuh, achei que foi um PDP, era uma loucura Pois está, ele vai arder até por todos os lados, vai demorar um bocadinho Mas vai arder Ok, vamos só investigar esta flow, porque aqui também tem chances Setas, já é o que eu necessito, blocos, alguns está sempre feito Bem, destruí ali muitas goldeneiras, pessoal, eu agora preciso de mais... Oh, não, isso é mais duas Ok, temos lava Não, 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 não Tengo lava, mas não tenho aura Ah, porra, estava no excesso aí mais Não, 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 não Ok, deixa eu ver se consigo, está ali uma equipa de três O pessoal agora tem a mania de se encantar, já Não sei porquê Não tenho setas já Está aqui uma teamzita Ai, ainda que há muito isto ali, não Eu sei, vai ser essa aqui, para que nós vamos Está aqui outro já ao pé de mim, Tiago Onde estás? Eu estou em cima da flor laranja Onde tu estás? Olá Pai, esta é a teamzita aqui Ah, a minha equipa vai começar ali atrás, não sei se paraste ainda Já está a abrir para a mãe Tem ali aquela ali Deixa eu ver como é que eles estão aqui Opa Ai, que sorte, mano Está um gajo a tirá-los setas, mano Olha, menos um, queres ver? Menos um Já não são três, já são dois Esta aqui eles estão mesmo camping, mano Vamos só avisá-los, para que querem olhar Lá baixo, lá baixo, outro Já só está um aí Tiago, eu não estou aqui, eu não estou a ver o que ele está a fazer Porque eu estou fechada dentro de um bloco Eu só tenho pena de meter água, se não fazer aqui um MLG que já vem mais Está aqui gente já Já está, está um tesouro Matei, matei, matei Estás junto aqui na ilha Já vi Calma, eu vou por trás Já estou atrás Eu não estou a ver o que ele está a fazer Eu não estou a ver o que ele está a fazer Eu não estou a ver o que ele está a fazer Menos um Esta é que tinha-me aqui de três a cagar Ok, eles não tinham mais manchetinhas, isso é bom para nós Mesmo assim já não tenho lava Eu tenho uma para ti, anda cá Olha aí, olha aí Eu vou limpar este aqui primeiro Este cara está a camping Não, cuidado, não podes vir para tão Pois, aquelas dois, é que estão me enervar um bocadinho Olha aí, olha também um balde de lava Já mandei Obrigado E toma um balde de água Cuidado também Não estás numa posição muito boa Não está ninguém aqui em trás Ok, mano, primeiro eu quero limpar este aqui Antes de ir para outros Senão este depois pode mudar problemas Agora aqueles dois Olha, o Claudio Eles estão a pensar em avançar Eu limpo Confia Isso está cheio de lava ainda Olha Um deles está... Ah, filha da mãe Agora está lagar, mano Borrou-se todo agora Ai, se o gajo não tivesse a lagar já tinha ido com a chota Ok, vamos neste Já vais comer golden apples, é Estão em cima de um bloco de madeira De repente o bloco começa a ardem Sério que este gajo está... vai-se por aqui uma mama golden apples? É um campinho dos pussis É mano, mas ele está a mamar mais golden apples sei lá o quê Vai lá baixo Ó Tiago Estão aqui os gajos Olha, estes já estão a fazer caminho Mas estão ali os gajos que ainda estão 3 gajos na ilha Não são dois, são dois gajos na ilha Eu vou ter que ir... Eita po... Ei caraca, cadê? Espera aí, eu vou tentar já Espera aí Vou tentar partir para baixo, sim Não, 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 não Quis tarde é tu já Não, aqui, aqui É lá o buraco Já estou aqui em cima Posso subir uma seta roga? Ai, ai 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 que está pregoso Outra coisa Vou tentar acalmar aqui um bocadinho a situaation Ai 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 ai, eu não estou a ver isto O quê? Olha lá para baixo, onde é aquele sítio do... Raaaaaaa recuerda Ei não estou a fugir daqui Ai, está tudo cheio de pedra Pois tu? Yes Vamos a este colega, começa a avançar tu, eles não têm muita vida, já se dão a tapar por todos os lados porque já estão a ver o olho de co-apertar, vai a eles, vai já tu arranca. Temos que comer, gola nepple, agora que eu já não tenho setas, ai que bosta, cuidado um tem espada com knockback, um dar deck. É isso, vamos te ver com a cara. É isso que você tem, vai com a cara, é isso que vem aqui undo ela anda joga, troca com o mundo, vai e só vai já está viéndendo, não sabe? não sei por uma água é uma água, não sei por que você Que mania de encantarem-se agora, mano. Menos um, menos um. Só que tem as falas no pleco. É, e eu consegui lá baixo. Tenho que comer. Não tenho setas, nem nada. Conoca, conoca, conoca. Estou cheio de merda, Tiago. Estou mesmo a morrer por dentro. Então se tiver setas, comece aí a distribuir. Não tenho. Não tenho setas? Não tenho setas, não tenho comida. Estou bem... Comida, toma, toma. Estou de bifes. É o máximo que posso dar. Também não tenho. Bifes? Já apanhas-te-os? Então toma. Ah não, apanhei, apanhei, apanhei. Fica com esse, já tenho frangos. Muita gente no meio. Isto agora vai ser super complicado. Olha para este meio, meu. Eu nunca vi o mapa assim. Eu fiquei sem lava. E aí também. Temos aqui companhia já. Não tenho alguma apple, por isso está no meu. Não tem água. Não tem água. Calma que ele tinha cenas. Foi para mim. Só que eu deitei fora porque não sabia. E aí. Agora que diz isso já faz sentido. Ok, não temos golden apples, por isso não vai ser uma fight fácil. Uma fight fight. Ok, falta... Aquela... Fogo! Ana, Ana. Temos 5 estes. Onde? Olha que cagão. Eu só tinha uma seta, mano. E o gajo borrou-se. Temos 5 estes aqui porque são 2. Este é é time 3. Só que só estão 2. Mas não vamos já. Calma! Olha, vamos agora. Vamos agora. Vamos agora. Vamos agora. Não tem nada que eles estão fugindo. Pois já, mas eu não vou deixar este fugir. Vamos ver. Ele fugiu. Lá para baixo. Lá para baixo. Lá para baixo. Agora cuidadinho aqui. Cuidadinho aqui. Estes aqui também estão nossos. Mas calma. Eles têm uma FK, parece-me. Cuidado aí com o bala de neve. Eles têm uma FK. Não saltes. Não saltes. Olha o na Apple! Olha lá abaixo. Olha o na Apple! Pega! Eu não consegui pegar aqui. Já apanhei. Falta um gancho. Tens player tracker? Tens. Eu não verifiquei a situation. Tomei um para ti. Pode ver. Ah, Paulo. 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 Célsia... Ui, cuidado! Espera aí, um, dois, três, dai, 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 não pares, quando for assim não pares, é melhor não parar. Ah, amor, eu não estou a partir. Mas era bom. Agora, melhor caminho para ali. Ai, caraças. Em frente, em frente, que é para celebrarmos setas e virmos para trás. Mas agora aqui é perigoso. Camperinos! Cada um só por si, cada um vai por si, Claudio. Ah, ele vai acampar, por isso vamos ter mesmo que ir. Vai ser fácil. Vai ser fácil, claro que não. Eu quero estar protegido com lava e com isso tudo. Ei, ele deu lava de propósito. Por isso isto fácil, ele não vai ter nada. E eu não tenho setas, tens setas? Não. Isto vai ser um demónio, então, chega lá. Afinal, tenho setas. O problema é não ter setas. Afinal, tenho, anda cá, tenho três, setas. Sim, mas o problema é que isto está cheio de lava. Olha, ele desceu, desceu, desceu. Sim, relaxa. Bem, caramba. Olha aí, eu matei, o que? Eu estava cá em baixo na água a tentar me safar. Ok, mano. Primeiro se cai baixo logo 16 minutos. Nossa Senhora. Bora lá, maninhos, então vamos aqui para o segundo, e se ganharmos este, ficamos já por aqui, meus amigos. É que aquele 16 minutos já foi aquele PVP. Eu vou ter que parar de trazer flowers, mano. Estou a falar sério. Eu acho que vou ter que parar de trazer flowers ao canal. Tipo, não dá chance, mano. Vamos aqui no flowers, Deus me livre, fora de tangas. E no flowers, a mulher dá muito, nem sei como, mas... Estou a rebento. Ei lá, comecei mesmo bem. Altas equipes. Alta rachada a quadrar em estes dois. Olha, queres mesmo uma double kill? Olha, uma double kill. Sim, muito fácil. Queres uma... Não, já tenho. A sério, mano, há gente que joga mesmo mal. Skywars, todos os fáceis, mas mesmo pessimamente mal. Uau. Não tenho blocos. Aliás, não caiu, mas e aqui? Ele está aqui. Empurra, empurra. Aqui é só empurrar. Não tenho blocos, tens de fazer o caminho. Eu tenho, eu faço. E ai ai, um deles tremeu. Fala! 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 Já foi! Chato! Todas as boas! A sena é que eu não tenho blocos! Nós estamos a mandar tudo lá em baixo! É do outro lado que tu não manda boas! É aqui! Tens sete? Tens arco? Tenho mano... Só tenho duas setas! Ai mano! Eu não tenho blocos! Por amor de Deus! Teste de chegar sem blocos! Dá-me a blocos! Dá-me a blocos! Cuidado que está esse buraco ainda não! Um já era! Dois! Isto basicamente este mapa é sim! Mano! Estou-me a falar sério! É só para vocês me empurrarem! Está feito! Ok! De trás não está a vir ninguém! Ai! Está tudo aí para calado! Está a ver! Está tudo aí! Oh! Uma seta! Fica bem amigo! Toma mais setas! Foi só uma! Nem foi mais! Minhas setas todas! Tudo para ti amor! Foi tipo uma seta! Minhas setas todas! Quatro setas! Eu tenho 20! Eu tenho 20! Ih! Mas este ras para ali vai ser arriscado! Qualquer das formas vais precisar de blocos por isso! Está a apanhar aquelas cenas de madeira que vão cair! Vou limpar aqui os blocos na ilha! Cuidado quando saltares que vai faltar aqui blocos! Limpar os blocos de madeira! Demora muito! Fiz logo mais! Olha! Terminou 16 blocos! Vou saltar e... Vamos jogar com calma agora! Já fizemos aqui uma boa limpeza! Um bom rush! Acenda calma aos outros fegates! Estão a ouvir o ruído! Não é por isso! Só faltam 3 pessoas! Estão ali 2! Quietinho! E está aqui o outro! Vamos junto! Foda-se! Eu não percebo como é que... A sério! Isto está a me dó! Como é que o pessoal não ouve o meu? Não sei o que falta! Logo no Minecraft! Isto tu ouve o mesmo! Quando cais! Olá! Eles sigam! A nana? Eu não sei se não! Eu não sei se não! Eu não sei se não! Lá abaixo! Lá abaixo! E pronto! Manos! Parece fácil! Parece fácil hoje! Já chega! Duas vitórias! Eu disse! Aí está! Ali no final salta! Aqui foi aquele... Rush! Rush! Solid Tactics! Claudio! Despeita aí! Tchau! Manos! Espero que vocês tenham gostado! Se gostaram já sabem! Deixar aqui o meu mega like! Fiquem bem pessoal! Até logo! Fui! Tchau! Tchau!